Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos do futuro É por tanto tempo que caminhar E dá muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem que possa parecer E ter que toda essa engrenagem De aceite até hoje e doer E eu vou me dar de carro Com o marcar por ele, como o Felipe E eu vou me dar de carro Com o marcar por ele, como o Felipe Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm a café da madrugada A única felice que chegou Levo a nossa alegria da estrada E eu vou me dar de carro E eu vou me dar de carro Com o marcar por ele, como o Felipe E eu vou me dar de carro E eu vou me dar de carro Com o marcar por ele, como o Felipe O que é 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 o que A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL